Fala galera vascaína, Amo Vasco TV de volta trazendo pra vocês irmão, ó, é aquele giro de notícias esperto parceiro, é, da Amo Vasco TV, o canal que não conta mentirinha, não tem fake news pra ficar ganhando like na internet, canal que espalha coisas boas do Vasco, é, respeita a opinião de todo vascaíno, tá, não importa, ah, eu prefiro candidato A, prefiro candidato B, eu gosto da diretoria, eu não gosto, irmão, não importa, você é vascaíno, você é bem-vindo aqui, tá, e além disso parceiro, a gente ainda sorteia uma camisa oficial do Vasco toda semana, tá, oficial da capa modelo suporte, quer concorrer, é mole, é só se inscrever no canal, é de graça, tá, só apertar esse botão vermelho e branco, inscrever-se, clica nele, do lado tem um sininho, já ativa o sininho também, que aí você vai receber as notificações de novos vídeos, parceiro, tá inscrito, tá curtindo e comentando os vídeos da semana, ó, você vai concorrer a uma camisa do Vasco oficial da capa modelo suporte, beleza? Irmão, falei demais, vamos pra notícia? Ó, lembra que eu havia dito pra vocês que a justiça determinou do presidente do Flamengo, mais o presidente da Federação Paulista de Futebol assumirem a CBF? Lembra dessa história? Irmão, hoje o presidente do Flamengo e o presidente da Federação Paulista chegaram na CBF, né? Ah não, agora a gente que vai mandar e tal, bababá, irmão, ficaram só uns minutinhos lá, os advogados da CBF já chegaram com outra decisão, falou, ó, amiguinho, ó, tá aqui, ó, nova decisão, tá? Esse desembargador aqui anulou a outra decisão, pode vazar, volta com o rabinho entre as pernas lá pra Gávea, tá? O desembargador inclusive falou na decisão dele que não podia, né, cara, não poderia um presidente de clube assumir a CBF, isso era contra a lei, irmão, é brincadeira, até que enfim apareceu um desembargador pra botar ordem, né, parceiro? Agora a CBF volta pra mão do Coronel Nunes, né? Ele que tá no comando, ele é o presidente da Federação Paraense de Futebol, volta pro comando dele, porque o Rogério Caboclo tá afastado aí por causa daquela confusão, assédio moral, assédio sexual, assédio, cara mó doido, né, irmão? Um monte de coisa aí, um monte de acusações nas costas dele, CBF é aquela confusão danada, mas pelo menos o presidente do Flamengo, parceiro, por enquanto tá fora da CBF. É, irmão, ó, bicho tá pegando em São Januário, tá? O Lisca já, irmão, o Lisca tá doido, por isso que é Lisca doido, parceiro, por isso que é Lisca doido, ele quer jogador, irmão, ele quer jogador, ele quer que a diretoria traga pelo menos cinco reforços, hein? A gente falando aqui em três reforços, sendo humilde e tal, irmão, Lisca quer cinco reforços, parceiro, é zagueiro, é volante, é meia, é lateral esquerdo, é atacante de velocidade, tá? Ele já tá analisando o elenco, viu que com esse elenco aí, irmão, não vai dar. Parceiro, o Lisca olhando de fora, ele via assim, pô, o elenco do Vasco é um dos melhores elencos da Série B. Todo mundo fala isso, né, irmão? Tanto que ele preferiu ir pro Vasco do que ir pro Botafogo, parceiro. Ele falou, Botafogo é furada, eu vou pro Vasco que tem um elenco melhor, cheio de jogador, com nome e tal, né? E aí ele tentou fazer o time do Vasco ter a bola, impor o jogo, irmão, não deu certo. Igual não tava dando certo na mão do Marcelo Cabo, é um elenco que, ó, tem deficiência física, parceiro. E muitos jogadores, como o Hernando, por exemplo, com deficiências técnicas, não dá pro Vasco ter a bola, propor jogo, irmão, ó, dá zebra, parceiro. Sabe quando que o Vasco foi bem na Série B? Quando deu a bola pro adversário e jogou no contra-ataque, a gente ganhou um monte de partidinhas aí, de 1x0, jogando mal, mas tava fazendo o resultado. Parceiro, igual contra o Guarani, a gente deu a bola pro Guarani, saiu no contra-ataque e meteu uma goleada, 4x1. Irmão, tem que dar a bola pros caras ou contratar pra mandar nas partidas. O Lisca prefere que a diretoria contrate, tá? Porque já viu que com esse elenco aí não vai dar pra mandar nas partidas, quer fazer uma Série B tranquila. Tem um nome a zelar, ele falou que pegar o Vasco, um time grande, é a chance da carreira dele, então ele quer ir bem de qualquer maneira, mas pra ele ir bem, precisa de reforços, tá pressionando a diretoria, bicho tá pegando em São Januário. Parceiro, lembra que o Vasco tava negociando um patrocínio master com a Betano, patrocinadora do Fluminense, do Galo e tal? Essa grana da Betano chegando é o dinheiro que o Vasco vai usar aí nas contratações. Tem que usar, parceiro, o que não dá é o Vasco permanecer na Série B em 2022. Cara, eu fico só com receio o seguinte, ele agora já falou que o elenco não serve, precisa contratar jogador, tenho medo do elenco atual ficar de nariz torcido pro treinador, né, parceiro? Igual foi quando saiu o Ramon, entrou o Ricardo Sapinto, o elenco todo de nariz torcido pro Ricardo Sapinto, e aí o time não andou mais. Tô estranhando também, não gosto de ficar levantando essas situações, né, cara? Mas, é um caso pra gente ficar de olho pra que não aconteça, pressionar os jogadores pra que eles não boicotem o lisca doido que tá chegando agora, irmão, tá na cara, parceiro. Precisa de reforços. Falando em reforços, ó, Vasco contratou um jogador do Palmeiras, tá? O jogador, o atacante é Marcelinho, irmão. Marcelinho é o novo contratado do Vasco pra equipe sub-20, tá? Ele tem 18 anos, assinou até janeiro de 2023. Ele chega pra reforçar aí o elenco sub-20 do Vasco, do treinador Alexandre Gomes, nas competições que tá disputando, né, o brasileiro e o estadual. Marcelinho é cria da base do Palmeiras, inclusive participou de cinco partidas do Palmeiras na equipe profissional. Parceiro, ó, legal, trouxe o Marcelinho sub-20 do Palmeiras, não sei o quê, beleza. Irmão, eu quero é jogador pro profissional, pro profissional. Não precisa nem ser esses cinco aí que o Lisca tá querendo, né, de lateral esquerdo, atacante de velocidade. Irmão, não precisa nem ser cinco, mas pelo menos três jogadores o Vasco precisa urgente, porque não tem. Não tem um zagueiro, o Hernando não serve, tá? Não tem um zagueiro pela direita, não tem volante de marcação, os que tem lá não tem essa característica, tá? E precisa também de um meio de armação, porque Marquinhos Gabriel e Sarrafiore não dá, irmão. Marquinhos Gabriel muito sumido nas partidas e o Sarrafiore não aguenta, irmão, não aguenta o rojão de carregar um meio de campo do Vasco nas costas. Precisa contratar pelo menos essas três peças, tá? Zagueiro, volante e meia de armação. Qualquer novidade sobre essas contratações eu trago aqui pra vocês. Irmão, tô indo nessa, tá? Foi um prazer. Valeu. Saudações vascaínas.